Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu vou trazer aqui o último Rasha Speed Test Longo aqui que a galera falou Que simplesmente nós tínhamos algumas dúvidas Porque o Rasha antigo era muito curto E esse aqui tem 3,680 km Então como vocês estão vendo aqui a ajuda está desligada E eu vou colocar aqui ponto a ponto fantasma Certo galera? Então não temos vácuos Veículos personalizados estão ligados Ele já desbancou nesse mesmo circuito O Osiris já desbancou simplesmente o Entity Depois do Entity desbancou os em torno galera Então agora é a hora do Tirateima aí pra ver se a Adder Ainda continua sendo o carro mais rápido Mas pelo menos o segundo carro mais rápido do jogo Chama-se Osiris Isso mesmo, pegasse Osiris Então vamos lá Confirmei todas as definições aqui Vou dar um continuar Pronto para jogar Lembrando que o canal do Felipe estará na descrição É ele que me ajuda aqui nos rachas Speedtest Não pegaremos saída turbinada Pra que não haja nenhum tipo de vantagem Também jogamos corrida fantasma, certo? Nesse circuito aí que chama Speedtest Longo Que o link dele também estará aí na descrição pra vocês Como de costume O Osiris tem a melhor arrancada do jogo Mas eu acho, eu tenho quase certeza Que a Adder vai ganhar, tá galera? Então vamos embora, vamos ver o que vai dar Então aqui vai ter realmente uma velocidade média e final muito grande Porque é muito longo o percurso aí Se vocês estiverem acompanhando simplesmente os outros vídeos Vocês vão ver que esse percurso é grande E agora vai dar pra gente tirar aí a nossa dúvida Se o Osiris é o carro mais rápido do GTA ou não, certo? Então vamos lá, o Osiris lembrando que foi Oi, quem tá chegando aí? O Zetornão, o Zetornão, a Adder Vigimaria A Adder passou, velho, não vai dar A Adder é um monstro, é um mito, velho Vamos ver, ó Primeiro checkpoint aqui Já tá com quase 2km de corrida Um pouco mais de 2km E a Adder foi embora, galera É isso mesmo, a Adder foi embora Se manteve aí na ponta Então quer dizer que a Adder continua sendo O carro mais rápido do GTA ou Osiris Seria o segundo carro mais rápido de todos E a Adder é o primeiro Com a ligeira vantagem aí De velocidade final Então quem realmente chegou e disse que a Adder passaria Estava certinho aí Por isso que eu resolvi trazer pra vocês Simplesmente Um novo racha Lembrando que velocidade não é Dirigibilidade Não é direção Não é você conseguir fazer corrida Quase ninguém usa a Adder pelo simples fato De que ela samba muito Ela sai de traseira muito fácil Mas querendo ou não Que eu testo aqui É a velocidade E a Adder continua sendo O carro mais rápido de todos O carro mais rápido de todos A Adder Seguido de Osiris Terceiro de Zentorno E quarto de Entity XF Então é isso Se você gostou Deixe seu like Se você gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder meu conteúdo Também as pages de GTA A qual faço parte Lembrando que o Rash Speed Test Logo também estará aí na descrição Vamos lá galera Vamos testando aí seus carros Pode ser qualquer tipo de carro Não deixei restrição nenhuma A corrida criada por mim mesmo Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas Bunas gostosas e gordas E fui